Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês perfumes que eu comprei e me arrependi, mais um dessa série, né? Pra quem vive dando blind na área da perfumaria, é um risco muito grande que se corre de comprar perfumes e quando chega a gente vê que não é bem aquilo que a gente imaginava, a gente vê que realmente aquele dinheiro não valeu a pena, porque é um produto que a gente, aliás, é um perfume que a gente não vai usar, porque a gente de alguma maneira não se identificou, não gostou, enfim. Eu vou começar aqui com o primeiro, que é o Natura Ecos Frescor East Pink. Gente, esse perfume é completamente diferente do que eu imaginei, de acordo com o que eu vi a maior parte das pessoas, porque eu sou assim, quando eu compro um perfume que eu não conheço, eu procuro colher o máximo possível de informações a respeito daquele perfume e se por acaso a maior parte das opiniões coincidirem e for de acordo com o que eu goste, eu resolvo dar um blind. A maior parte das vezes dá muito certo pra mim, graças a Deus, mas infelizmente tem vezes que dá errado e dá muito errado. E foi o caso aqui do Ecos East Pink. É um perfume de excelente qualidade. Pra mim, em nada, ele combina com essa linha, que é a linha Ecos, que aí ele nos remete a perfumes mais fresquinhos, né? Até o próprio nome já disse, frescor. E pra mim, ele não é um frescor, é um perfume extremamente marcante. Pra mim, caberia até num ou de parfum, porque ele fixa bastante, ele projeta bastante. E o que mais me deixou frustrada com esse perfume foi porque ele é muito forte, muito amadeirado. O East Pink mesmo, realmente, ele toma conta de tudo aqui. Eu acho que East Pink, pra o meu gosto, ele fica bom, por exemplo, quando ele é um toque ali, né? Dá um toque ali no perfume, igual, por exemplo, lá no Essencial Supreme. Mas do jeito que tá aqui, gente, tá muito, muito forte, muito amadeirado. É um perfume extremamente especiado. Então, assim, não é o tipo de perfume que eu gosto. E eu comprei ele achando que era um perfume delicadinho, um perfume ele mesmo pra prolongar aquela sensação de banho tomado. Infelizmente, não foi. Então, Natura Ecos Frescor East Pink é o primeiro aqui desses perfumes que eu comprei e me arrependi. O segundo também é da Casa Natura, que chegou aqui pra mim esses dias, gente, que é uma tristeza pra mim não ter me adaptado a esse perfume, que é o Humor Liberta. Gente do céu, eu amei esse frasco. Gostaria muito de manter esse frasco aqui na minha coleção, mas não vai ter jeito. Porque ele é um perfume que ficou, assim, completamente diferente do que eu imaginava. Eu imaginei muito que viesse aí um perfume extremamente refrescante, porque pra mim liberdade tem a ver com refrescância. Não sei se vocês estão me entendendo. Perfumes muito fortes, pra mim, nada combina com liberdade. Porque ali é aquela coisa que te aprisiona. Aquela coisa ali que fica te obrigando o tempo inteiro a ficar sentindo aquele cheiro. Entendeu? Então, liberta o quê? Tá libertando o quê aí, gente? Porque a fragrância realmente, ela prende ali, ela gruda no nosso osso e não quer deixar mais a gente. Então, isso pra mim é o contrário de liberdade. Infelizmente, não foi. Eu achei que ele viria aí com bastante lavanda, com bastante notas, sei lá, às vezes até uma menta, né? Eu achei que ele viesse mentolado, mas infelizmente não foi nada disso. A saída dele é super agradável, eu sento ele bastante limão, mas não é limão. Então, a minha amiga Priscila, ela me mandou até a pirâmide olfativa, que já saiu. Gente, pra mim, ele ficou extremamente amadeirado, né? Com bastante âmbar. A combinação de muitas madeiras e muito âmbar em perfumes que tem, às vezes, até uma proposta de ser fresquinha, pra mim, não dá muito certo. As frutas amarelas que eu continuo sentindo, juntamente com uma framboesa que não consta, não tem na pirâmide olfativa, mas elas ficam em segundo plano. Infelizmente, não tomam conta desse perfume. Eu acho até parecido essa saída dele, essas frutas dele, eu acho muito parecido com o frutal do Egeo Dolce Colors, mas infelizmente não prevalece por muito tempo. Os próximos aqui, eu confesso que eu comprei principalmente pelo frasco, mas eu achei que daria certo. O que eu mais imaginava era que seriam fraquinhos. Infelizmente, não é isso. Se eles fossem fraquinhos, se fosse um cheiro agradável, seria maravilhoso pra mim. Mas, gente, é aqui, ó. O Paris Bomb, da marca The Hermosa. Aqui, pelo frasco, né, e pelo nome, nos remete ao Flower Bomb. Eu não conheço o Flower Bomb, nunca senti o cheiro na minha vida. Se eu já sentia, eu não sabia que era o Flower Bomb. Mas se o Flower Bomb apareceu pelo menos um pouco com esse perfume aqui, eu vou odiar. Porque esse perfume, não sei, gente, ele tem alguma nota, assim, que se sobressai. Eu acho muito enjoativa, muito enjoativa mesmo. Tipo, assim, o fundo, o acabamento é como se fosse de perfume ruim, de perfume de má qualidade. Infelizmente, é isso que eu sinto aqui, gente. É um perfume que eu não tenho coragem nem de dar de presente pra ninguém. Porque a essência dele, né, a matéria-prima que foi feito ele, eu não sinto que ela é de muita qualidade. Já o frasco, gente. O frasco é a coisa mais linda. Você vê que aqui é um vidro bem grosso. Isso aqui remete muito a características de perfume de excelente qualidade, né. Mas, enfim, todo capricho que eles fizeram aqui no frasco não se aplica ao perfume. Então, por isso que eu me arrependi de ter comprado esse perfume. O próximo, que também é da marca de Hermosa, é o Hanna. Eu confesso que eu me deixei levar também pelo frasco. Achei o frasco muito lindo. E ele ainda tem uns glitters, gente, olha. Quando você movimenta aqui, ó. Ele fica bem perolado. Você passa na pele e ficam uns glitters mais, digamos assim, discretos. É um perfume. Esse daqui, ele não é ruim. Eu já testei aqui ele diversas vezes. Não achei ele ruim, mas eu achei um cheiro muito datado. Muito datado mesmo. Me lembra perfumes de senhorinhas. Me lembra cheiro de... Sabe aqueles hidratantes da Davene lá de antigamente? É o cheiro que me lembra, gente. Cheiro bem datado mesmo. Aquele cheiro... Sabe aquele Davene de aveia? Pra mim, não é aquele cheiro. Mas me lembra aquela vibe, entendeu? Então, pra mim, é um perfume muito datado. Eu acho que não combina comigo. Esse daqui, sim, eu tenho coragem de dar de presente. Acredito que eu vou dar de presente pra minha avó. Porque combina com pessoas mais velhas, entendeu? Na minha infância, as pessoas, assim, próximas de mim, mais velhas... Eu lembro que eu senti essa vibe, né? Essa presença de perfumes mais ou menos assim. Não sei se ela vai gostar, mas eu acredito que ela vai gostar, sim. Então, esse daqui já é o primeiro que vai sair aqui da minha coleção. Porque eu vou dar de presente pra minha avó. Então, pessoal, nem sempre a gente dá blind e dá certo. Eu, por exemplo, a maioria dos blinds que eu dou, dão certo. Porque eu vou colhendo informações, eu vou vendo notas. Tem notas em perfumes ali que eu sei que eu não vou gostar. Mas, enfim, às vezes menos tendo um pouco mais de conhecimento ali sobre o meu gosto pessoal. Às vezes eu ainda acabo errando feio. Como foi o caso aqui com esses perfumes. Infelizmente, o Humor Liberta foi total blind. Porque era um super lançamento, né? Só tinha algumas impressões aqui, outras ali. Mas ninguém ainda sabia falar a respeito de notas e tudo mais. E eu me equivoquei totalmente, achando que ele seria um perfume bem fresco. Inclusive, até mentolado. E não foi nada disso que eu recebi. É um perfume extremamente forte, gente. Na minha pele, ele passou das 12 horas. E o detalhe que eu já falei em vários outros vídeos. É que eu lavei a minha pele duas vezes. Esfregando ali o local com esponja. E não saiu o cheiro dele. Então, assim, se eu não tivesse tomado banho, digamos assim. Ou não tivesse esfregado ali aquela região. Acho que ele teria, sei lá, se fincado aqui no meu DNA. Porque, gente do céu, que perfume forte. E o Frescores Pink, pra mim, não tem nada de frescura. É um perfume extremamente forte, extremamente especiado. Me lembrando muito o perfume masculino. Ah, inclusive, é que o Humor Liberta também. Eu acho que ele tá mais pra masculino do que pra feminino. As notas de saída ali me lembram muito. A Gildo de Colors, que é um perfume bem feminino. Mas, infelizmente, essa característica do frutadinho ali, bem docinho, vai ficando de fundo. E vai, o que vai tomando de conta são as madeiras, mais o âmbar. Então, a gente, é um perfume, assim, muito, muito, muito forte na minha pele. Então, a dica que eu dou pra vocês. Se forem comprar o Humor Liberta sem conhecer. Primeiro que eu não indicaria isso. Mas, tudo bem. Já que você quer comprar o perfume Humor Liberta sem conhecer. Ou mesmo se você ganhar uma amostrinha. Não vai derramando bastante no corpo, não. Coloca ali só um pouquinho e vá acompanhando a evolução. Porque se na sua pele ficar tão forte quanto ficou na minha. Pode ser que te incomode. Pode ser que te sufoque. Então, pessoal. Esses aqui são os perfumes dos últimos tempos que eu comprei e me arrependi. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui nos comentários. Se recentemente teve algum perfume que você comprou e se arrependeu. Que eu vou gostar muito de saber, tá bom? Então, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Eu quero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Obrigado.